Fala meu povo, começando mais um vídeo, o segundo vídeo do dia, desse dia 15 de junho de 2023 Vou acessar aqui a praia de Ponta de Mangue, filmei durante a manhã, cerca das 10 da manhã E o tempo estava mais fechado, agora abriu um sol bacana aqui E a gente vai fazendo o segundo vídeo desse dia, dessa vez mostrando a praia de Ponta de Mangue E durante a manhã a gente fez Xarel e Antunes, provando para vocês aqui o que eu falei no vídeo anterior Que o inverno esse ano está bem fraquinho, como eu já falei em outros vídeos, que nós estamos filmando apenas um momento De repente se o tempo está fechado pode limpar, de repente se está limpo pode fechar novamente E aqui eu vou caminhar um pouquinho pela praia, a maré é mais alta, estamos aqui durante a tarde Estamos aqui, faltando 4 minutos, 4 minutos para as 13 horas Saindo aqui ao lado do resort de Ponta de Mangue, que é o Gran Oca Um resort muito bacana Eu vou seguir aí pela praia Fazer um vídeo um pouquinho menor, não tão grande Só para mostrar a vocês aí, como está incrível essa tarde, como o tempo melhorou E vocês acompanham comigo aí, espero que vocês gostem Não esquece do like, de compartilhar, de se inscrever no canal Então segue o vídeo aí meu povo Ó, o outro vídeo Eu comecei ali da frente, do Xarel Então comecei do Coupeiral do Xarel, que vocês viram logo cedo Com o tempo um pouquinho mais fechado, agora o tempo melhorou bastante Só que agora estamos com a maré alta De manhã, na hora que eu filmei, estava subindo E vamos seguir aqui, vamos passar aqui pela frente do resort Seguir ali pela parte norte da praia Lembrando, praia de Ponta de Mangue fica aí ao norte de Xarel e ao sul da Praia do Dourado Uma das praias mais belas aqui de Maragogi E é uma das praias que tem resort Ponta de Mangue tem piscinas naturais incríveis Bancos de areia sensacionais Ficam bem aqui na frente quando a maré está mais baixa Aqui na frente vocês tem uns bancos de areia sensacionais Que eu já fiz vídeos aí mostrando E vale a pena conhecer Então vamos caminhar um pouquinho aqui nesse trecho do resort Resort que em qualquer época do ano recebe bastante turistas Estrutura muito boa Então segue esse passeio virtual comigo Segundo vídeo do dia Claro que eu não vou fazer toda a extensão da praia de Ponta de Mangue Que é o vídeo somente pra vocês verem A diferença né De como estava de manhã, o tempo E de como está aqui agora É chegando no período da tarde Aí com o sol a gente consegue ver como é que está realmente a cor da água E a gente segue aí Enquanto vocês acompanham a movimentação aqui em frente ao resort Quem vai se hospedar por aqui já vai vendo como é a estrutura de praia do resort Olha a estrutura deles É uma estrutura imensa ali pra trás Um resort muito bacana E aqui de um lado e do outro né Da estrutura de praia do resort nós temos Moda praia pra vender Vocês viram ali no começo Tem mais ali na frente E a gente saiu do vídeo aqui Aqui tem muitos animais soltos na praia Os donos não cuidam Não tomam cuidado Deixa solto Acaba avançando na gente Quando vai passando de bike aí E olha que eu estou empurrando a bicicleta Aqui tem muito, muito animal solto nas praias Culpa de quem dos donos Que não toma conta né Deixa os animais assim Olha aí vocês vão vendo né pessoal Vou contar a conta de mangue hoje Como fica diferente a água quando o sol aparece né Fica muito mais bonito Esse é assim o trecho aqui em frente ao resort Pra vocês que não conhecem ainda A gente sempre passa por aqui filmando Mas se você é novo no canal Não viu nenhum vídeo daqui ainda É desse jeito Aqui termina a parte da área do resort Aqui o pessoal da moda praia E a gente segue aí Mais um pouquinho Mais um trechinho aí da praia de ponta de mangue pra vocês Então pessoal Mostrando daqui pra lá novamente né De onde eu vim Então vejam só Bem bonita aqui a praia de ponta de mangue A cor da água tá bacana É claro que no verão é mais bonito né Mas tá bacana Amanhã a maré vai ser 03 se eu não estou enganado Ainda vai fazer uns passeios aí Pra as piscinas naturais A segunda tábua de maré Parece que essa semana agora A maré não vai baixar de Pra menos de 03 não Mas é uma maré boa aí Que dá pra aproveitar as piscinas naturais bem Aqui tem uma casa da hora Pra alugar Tem até uma plaquinha aqui com contato Já não tem mais Não dá nem pra filmar pra vocês Não dá nem pra filmar pra vocês Ah não Acho que ali na frente Ela tá aqui na frente Tá aqui Eu que nem estava vendo Se você quiser ficar nessa casona aqui de luxo Ali tem uma piscina da hora Olha lá a área da piscina Além da piscina tem uma área de churrasco ali E a casa é enorme Aqui tem um contato Eu vou filmar pra vocês Que alguém Algum de vocês aí se interesse Pra Se hospedar por aqui né Quem sabe também o dono da casa Vendo o nosso vídeo aí Ou alguém falando pra ele Chama a gente pra uma parceria A gente mostra em detalhes aí a casa O bom é mostrar em detalhes Aqui nesse trecho tem um muro E Eu vou passar por cima Olha a vista pessoal Bonito não tá? A tarde dessa quinta-feira Depois que o tempo abre Fica da hora Vocês viram aí Que diferença né? Quando o sol aparece Incrível Vou passar aqui na frente E na área aqui de ponta de mangue Eu tenho um verde bonito E eu vou encerrar o vídeo Na altura ali do bar da praia né? Que é um ponto muito bacana aqui Em ponta de mangue Pra quem quer comer alguma coisa Quem quer tomar alguma coisa Mais uma vez aqui Dando uma girada pra vocês verem Como tá o céu Como tá a água Se querem mais informações Vocês que não viram os vídeos Anteriores Sobre o Maragogi Nós temos playlist aí De Maragogi Temos vídeo mostrando As dez praias em um único vídeo São três vídeos desse formato Em um único vídeo pessoal Então você quer saber Conhecer as dez praias aí Nós temos vídeos mostrando E vídeos também Individualmente em cada praia Vídeos de passeio Muita coisa por aqui Que em ponta de mangue Tem o melhor passeio Pra piscina natural Fica aqui nas piscinas de ponta de mangue Sempre indica aí O meu amigo Isaac É uma pessoa de confiança Um atendimento sensacional E o passeio é incrível Então esse trecho aqui Esse verde bonito Vegetação aqui A água chega bem perto Quando a maré sobe mais Chega a encostar aí na vegetação Fica lindíssimo É mais ruim pra quem quer caminhar Sem molhar o pé Aí já não vai ter uma faixa de areia Mas é sensacional Então seguiremos nosso vídeo Aqui nessa área Pra você tirar uma foto bacana Porque tem muito Muito verde Essas vegetações aí Tipo os arbustos À beira-mar Misturada com os coqueiros Então vamos aproximar Ali na frente pessoal Do Clube de Praia Mão Divina Que é um clube de praia bacana Aqui de ponta de mangue Que é você que quer ficar Em clube de praia Inclusive tem até uma inscrita Que tava me perguntando Sobre essa questão De estrutura de clube de praia Uma praia boa Mesmo com maré alta Ponta de mangue é bacana E a maré alta Tem umas rondas menores Pra quem tem crianças Aqui é o pessoal É um camping É o Campo de Jesus Que tá meio contra o sol Não dá pra ver direito Mas aqui é o Campo de Jesus Aqui o pessoal aluga Os caiaques E na frente é um restaurante temático Com o tema aí do Luiz Gonzaga E eu acho que eles vêm de carne de bode Eu acho que ele tem carne de bode Então é o Villa Mira Vai ficar assim o nome do outro É Villa Mira O nome do restaurante Mas vamos seguindo aí Aqui é o Mão Divina Beach Club Um jacuzzi aqui Aqui onde tem uma porta Não sei se já viram alguma foto Aqui de maravilhoso Tem uma porta O pessoal gosta de tirar as fotos Tem esse túnelzinho de bambu Com os pinheiros É muito bacana Esse é o Mão Divina Beach Club De praia aqui De ponta de mangue Então vamos seguir até ali O Bar da Praia Pra encerrar o vídeo E Quem assistiu o vídeo anterior E tá vendo isso agora Aí ele percebe a diferença Do que o sol faz Ou a falta dele Que é o Condomínio Privé Porto do Mar E ó Está fechado demais A imagem aqui Agora que eu vi Pronto Agora dá pra ver mesmo Condomínio Porto do Mar Então maré alta Tem ponta de mangue A gente já filmou várias vezes Maré baixa também E é desse jeito Logo mais aqui na frente Que tá o Bar da Praia O acesso da rodovia Vem dar direto Aí no Bar da Praia Você vem de carro Uma estrutura bacana Olha só pessoal Quando passa uma nuvem Na frente do sol O que acontece A cor vai embora A nuvem já vai sair Vocês vão ver a cor voltando É como mágica Precisamos do sol Mais uma vez lembrando Temperatura da água Sempre boa Independente da época do ano Você vai ter uma água Com uma temperatura boa A não ser que as pessoas São mais sensíveis ao frio Pode ser que Somente quem mora Em região mais quente Mas é desse jeito Viemos desse lado Lá na pontinha Tá Xarel E agora Eu vou encerrar o vídeo Aqui na frente Na área do Bar da Praia Eu vou pegar a rua Voltando para a rodovia Encerro esse vídeo Deixando vocês informados Aqui de Maragogi Com mais um vídeo Um vídeo da manhã Um vídeo da tarde Bora que amanhã Faça um sol bacana Para a gente estar por aqui De novo Mostrando para vocês Esse paraíso Então a gente vai atualizando Vocês aí Sempre que podem E é isso meu povo Espero que vocês tenham gostado Aqui que fica o Bar da Praia Cultura boa Para atender vocês Aqui em Ponta de Mangue Aqui É a saída da praia Deixa eu caminhar um pouquinho Até ali E para lá Fica a Praia Dourada E a Praia de Peroba Aqui essa avenida Vem desde a rodovia Vem daqui Bem na beira do mar E bem aqui no Bar da Praia Aqui você para o carro Sem pagar estacionamento Muito fácil de acessar É isso pessoal Tirando as poças Na época de chuva Está tudo certo Eu agradeço a presença De vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu